Para todo o Brasil, olha, deixa eu agradecer o casal Jesuína e José Cardoso, sempre um casal fantástico aí Acompanhando o Festa Popular e trouxe mais um presentinho, olha assim, uma xícara Felicidade a vocês e aqui tá eu, a minha Amor da minha vida, a Jaqueline e a Maite Olha aí, tá vendo aqui, ó, obrigado pelo carinho, viu, obrigado pelo carinho Guarda aí, seu Regi, é meu, guarda aí, tá bom? Ó, mas agora é o seguinte, meu amigo Vandão, essa é rápida e rasteira Você não está mais aqui na terra, você nasceu hoje, você queria nascer o quê? Olha, está provado em todos os tempos aí que o cachorro é o melhor amigo do homem Então você queria? Eu voltaria como um cachorro Cachorro Para continuar sendo amigo do homem Agora, um cachorro de raça ou pé de chinelo? Olha, todo cachorro tem o seu carinho, tem a sua estima Então E eu acredito que independente da raça, né, a gente se dá bem com qualquer um deles Então o Vandão, se ele nascer hoje, ele quer ser um cachorro E você queria ser amigo de qual homem? Como é que é? Você, o cachorro, você tem um homem como amigo, né? Um homem, quem seria o homem amigo do cachorro seu? Você O homem amigo do cachorro? É, você é um cachorro, nasceu hoje Quem você escolheria para ser seu dono? Eu acho que eu escolheria meu pai Seu pai, está certo Vamos aplaudir o Vandão Batista Alencar Você não está mais aqui Você está aqui, eu não estou lhe vendo Você nasceu, o quê? Ah, se eu voltasse aqui como um animal, né? Eu gosto muito de pular De quê? Eu gosto muito de pular Eu gostaria de nascer um macaco Um macaco? É, adoro pular Ah, uma chita Ele queria ser uma chita Bota a chita do Batista Ah, ia ser tanto macaco em cima de você, viu? É o quê? Ia comer muita banana É verdade, ia comer muita banana Meu amigo Martinho, da Rádio Astral FM E do Martinho Danças Que hoje recebe latitude 10 No centro de Barueri É isso aí Com a corda, com a corda toda É Ó, me diga uma coisa Você não está mais aqui Você nasceu hoje Queria nascer o quê? Jumento Um jumento O Martinho Dança Queria ser uma jumenta ou um jumento? Jumento Ninguém quer ser Ninguém quer ser a jumenta Seu Régio Se o senhor nascesse hoje O senhor queria ser um jumento ou uma jumenta? Ah, uma jumenta Por quê? Ué, porque ia casar Pega, vou jumento Então o Martinho disse que ia ser uma jumenta Um jumento Jumento, rapaz Esse negócio de jumento fica para o seu Régio Segura essa aí Meu amigo Cido Marque Você não está mais aqui Você não faz parte desse planeta Nasceu hoje o quê? Uma vaca Uma vaca Queria dar leitinho o dia inteiro Uma vaca Bota a vaca Eu queria dar leitinho o dia inteiro Olha para aí Você sabe por que o Batista quer ser macaco? Por quê? Porque ele quer andar com um cacho nas costas e uma banana na boca Aí, Rios Você não está mais aqui Não é cantor Não conhece Carapicuíba Nasceu hoje o quê? Cavalo Cavalo Não é uma égua, não? Já me chamaram de cavalo agora Eu quero ser um cavalo Uma égua, né? Não, cavalo Daqueles garanhão Que não é capado Caranhão Cavalo Pegador 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 Cavalo Aqui tem Aqui que é macaco Ali quer ser gato O outro ali Não tem nem certeza Se é o pai dele Que ele queria como homem Dá olhada no júri Você quer ser um cavalo Eu quero ser um cavalo Cavalo Tá bom, égua Tá bom Ai, ai Quem que vem agora? Ah, vem pra cá Minha amiga Cigrana Iara Ao vivo Num festa popular Oi, povo Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Eita Ele vacila É, a cigana Iara Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas o que eu já tinha em casa Mas o teu amor pra mim Não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que pede De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo E insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aê, cigana Iara Aceita que dói menos Uma regravação do trio Parada Dura E Marília Mendonça E Marília Mendonça E aproveitando o momento Olha gente Tá chegando aí um novo projeto Este ano ainda Já tá em fase final Que é A Dona do Cabaré É, o bicho vai pegar Só clássico Da música sertaneja Um negócio bala Tá chegando Aguarde Tá chegando A Dona do Cabaré Olha E o cigana Iara Estamos Tá com o microfone aí já Cadê seu Regi? Seu Regi O senhor dá pra trabalhar? O senhor quer dar um beijo no aí? Quer? O Ari tá falando Que o microfone não funciona Ele tava me impedindo Pra trabalhar Pra trabalhar, né? É Só segurando aqui em mim Falando Deixa eu passar a mão no microfone Fala Traga ali seu Regi Vai lá Segura aí Pronto Ô cigana Vem cá Cigane Iara Toma aqui É É É Vera, né? Dona Vera Dona Vera Dona Vera Vera é falta de educação, né? Dona Vera Chácara da Dona Vera Fica onde? Fica em Franco da Rocha No Parque Petróleo Em Franco da Rocha Inclusive no próximo domingo Dia 19 Hoje é dia 11 Tem Edmilson Batista Isso, dia 19 Agora de março Tem Edmilson Batista Latitude 10 Robson Silva Célio Santos E Alan Gomes Alan Gomes Fazendo a festa lá na Chácara A partir das 10 horas da manhã A partir das 10 horas da manhã Agora, dia 9 de abril Quero agradecer por aceitar Nós vamos fazer uma grande festa lá Do programa Num domingão A partir das 10 horas da manhã Não é isso, Dona Vera? Sim Tá todos convidados Ah, ó É um domingão A partir das 10 da manhã Já temos confirmado Busão do Forró Leozinho Rei do Balançado Zezinho Barros Tô vendo mais gente Caju e Castanha Caju e Castanha Alvos Esquilo Galinha Pintadinha Osminho Pra criançada E criança até 12 anos Não paga pra entrar, né? Não paga Mas só acompanhado com os pais Acompanhado, né? Se não vai O Batista leva lá Mil crianças Tem que ter cada um Ele vai Vai ser domingo de Páscoa Dona Vera e sua equipe Verdade Vai providenciar uns chocolates Para as crianças lá E outra coisa É um domingão, né? É a família, né? Pra estar lá Tem grande lazer bonito lá A piscina Tudo isso, né? Restaurante Olha pra aí Tudo isso, né? Temos Há quantos anos existe A Chácara da Dona Vera? É nova Nova? Cinco anos Cinco anos Mas já cinco anos Já começa a criar uma história, né? Então Nove de abril Estaremos lá, tá bom? Redes sociais da Cigana Yara Cigana Yara Piero Real Facebook Yara Piero Como também tá Cigana Yara Sigam aí, galera E as redes sociais da Chácara da Dona Vera Chácara da Dona Vera Siga no Face Ou no Instagram, perdão No Face Tá Vera Lúcia Pode seguir lá Que a gente segue de volta Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade Só gratidão Sua filha tá aí com a senhora? Daiane Martins Um abraço pra Daiane Martins Tá bom Nove de abril Estaremos lá A partir das dez da manhã Vamos levar todo mundo Do programa É um show legal lá Tá bom? Combinado? Se eu quiser Um abraço Vamos aplaudir Dona Vera Da Chácara da Dona Vera Nervão, meu obrigado, viu? Foi um prazer participar do seu programa Deus abençoe Desde já Um beijo pro pessoal lá de Franco da Rocha Os clientes Tá convidado, viu? Um beijo pra minha amiga Nova Marisa Todo mundo lá da Chácara da Dona Vera Dia nove Tamo junto E dia dezenove Tem a de Milso Beija de Milso Batista O pessoal que vai dia dezenove Já pode ir lá Comprar o ingresso antecipado Pra o dia nove Dia dezenove Vai dia dezenove Já custe ir lá E já compra o ingresso Mais barato antecipado Tá bom? Fechou? Obrigado Vem pra cá, Dona Vera Obrigado, gente Pronto Boa tarde Pronto Vai com a ciganeara aí Leva elas aí, seu Regi Pronto Vamos aplaudir ciganeara Dona Vera No Festa Popular Vamos continuar Curtindo o programa Festa Popular Atenção também Chácara Asa Branca Em São Bernardo do Campo Dia 23 de abril Estaremos lá No 22 de abril No sabadão Com 12 horas de forró Das 16 Até as 5 da manhã Lá na Chácara Asa Branca Em São Bernardo do Campo No sabadão 12 horas de forró Vem, ó Agora, Vandão Eu queria dizer O senhor tem que criar vergonha O senhor é cantor, não é? É Quantas músicas o senhor já compôs? Umas Umas oito Pouca demais Pouca Pouca Então eu vou tirar o chapéu Pra ele Porque eu Até hoje Só consegui compôs Então ele vem hoje Cantar Pra sua incompetência Que o senhor não compõe Vem pra cá Jota Ferreira Aí diz que é pegador Mas é o galo animado Vive secando a franga Mas não dá conta do recado É um pavão misterioso Que só tem fogo no rabo Na hora de pegar morena Ele diz que tá cansado A sua fama já correu As mulheres estão sabendo Prometeu pagar tudo Mas depois saiu correndo Deu uma festa do seu apê Mas arrumou confusão Com tanta mulher soprando Dançando no salão Tem loura e morena Querendo namorar Mas ele ligou fogo Na hora de pegar Tem loura e morena Querendo namorar Mas ele ligou fogo Na hora de pegar Aí diz que é pegador Mas é o galo animado Vive secando a franga Mas não dá conta do recado É um pavão misterioso Que só tem fogo no rabo Na hora de pegar morena Ele diz que tá cansado A sua fama já correu A sua fama já correu A mulher já está sabendo Prometeu pagar tudo Mas depois saiu correndo Deu uma festa do seu apê Mas arrumou confusão Com tanta mulher soprando Dançando no salão Tem loura e morena Querendo namorar Querendo namorar Mas ele ligou fogo Na hora de pegar Tem loura e morena Querendo namorar Mas ele ligou fogo Na hora de pegar Aí é top Mais um sucesso Alô, Sigo Santo Batão do SBT Lutou muito na vida Pra poder vencer E do Rio de Janeiro Com a sua euforia Pra vencer em São Paulo Trazendo sua alegria É um grande comunicador Que envia a população Com seu trabalho Também ajudou a nação É um grande guerreiro Com sua administração Sob o auro da família Com sua dedicação É um grande empresário No ramo da televisão Venceu na vida Com Deus no coração É um grande empresário No ramo da televisão Venceu na vida Com Deus no coração Alô, Sigo Santo Batão do SBT Lutou muito na vida Pra poder vencer E do Rio de Janeiro Com a sua euforia Pra vencer em São Paulo Trazendo sua alegria É um grande comunicador É um grande comunicador Que envia a população Com seu trabalho Também ajudou a nação É um grande guerreiro Com sua administração Sob o auro da família Com sua dedicação É um grande empresário É um grande empresário No ramo da televisão Venceu na vida Com Deus no coração É um grande empresário No ramo da televisão Venceu na vida Com Deus no coração Jota Ferreira Olha Eu sabia que você hoje ia homenagear Você é pra criar vergonha Tem que compor, não compõe E quando ele fala Que o senhor é um pavão É pavão estarioso Quando fala um pavão O senhor rege Quando ele chama o ai de pavão Ele tá dizendo que o ai é o que? Bonito Lindo É o mesmo time É a mesma coisa O ai É a mesma coisa com o senhor Estava querendo passar a mão Na minha bunda Então quando ele chama o senhor de pavão Ele está dizendo que o senhor é igual ao seu rege Não, está dizendo que eu sou bonito Macho Caranhão Lindo Ah, tá E olha o que ele falou Que na hora que eu saio correndo É mentira Eu saio correndo Mas não É ao contrário Jota Tamo junto Obrigado Tamo junto Vamos aplaudir Jota Ferreira Legal Vamos continuando Festa popular Olha só Um abraço Alô Rio de Janeiro Rio de Janeiro Estamos preparando Pra gravar um programa Na feira de São Cristóvão No Rio de Janeiro Viu Tamo preparando Vai ser legal Olha Meu amigo Rosito de Paula Com caju e castanha Roda aí Quer que vem Quem Vandão Dá o microfone Vandão Ok Fica aí Vandão Eu já te chamo daí mesmo Vai Vai Legal Vamos continuando Festa popular Vandão Vamos cantar Vem pra cá Demorou Vamos cantar uma moda aqui Pra galera Meu amigo Vandão Que é cantor Compositor Esposo da Vivi Fiel Da Universal Vandão Só falando de amor É a boa música Martinho Alô Martinho Veja só Então lê-se nós dois Brincamos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Ficar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem o amor Estamos sós Morremos nós Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem o amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem o amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem o amor Estamos sós Morremos nós Morremos nós Morremos nós Morremos nós Aê, Vandão Essa é a boa música, né, Vandão? Essa música nunca morre O que é bom nunca morre É verdade, olha Meu amigo Vandão Coríntia de Santo André Todas as... Nós estamos lá todas as terças-feiras Com a aula de dança Da professora Vivi Que está fazendo o maior sucesso Desde o dia que pisou lá, viu? Maravilha Das 14h até as 17h Tem aula de dança Que é o professor Vivi Muitos alunos Está fantástico Quem quiser participar É só chegar lá toda terça-feira E o Sabadão do Vandão Há 37 anos do ano As imagens estão falando por si Exatamente Sabadão do Vandão Sabadão do Vandão Começando às 3h da tarde Até uma hora da manhã Com duas atrações musicais Já há 37 anos Só lá no Corinthians de Santo André E o Corinthians de Santo André Fica onde? Na rua 7 de setembro 296 No centro de Santo André Maravilha Está aí, olha O Corinthians de Santo André É tradição em Santo André É o Sabadão do Vandão Imperdível Maravilha Tamo junto E vamos falar